E aí família, tudo verde com vocês? Segundo vídeo do dia hoje, o Scarpa acabou de fazer um desabafo nas suas redes sociais e eu quero trazer esse assunto pro canal, junto com uma história, várias histórias que aconteceram comigo. Então, eu já pedi muitas vezes pra vocês prestarem atenção no que eu tenho pra falar, mas esse vídeo é ainda mais de torcedora para torcedor que tá me assistindo, então fique comigo que eu quero de verdade saber a opinião de vocês, porque é algo que o Scarpa falou que me chamou a atenção, que eu preciso deixar a minha opinião também, né? Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol, acompanhando aí tudo sobre o Verdão, é só lá ativar as notificações, o aplicativo fica lá no seu celular, se você tiver internet, você consegue acompanhar tudo e também assistir a Bundesliga ao vivo e de graça. Isso mesmo, gente, você não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, belezinha? Aproveita que você chegou nesse vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva e ativa o sino de notificação também pra não perder nada de informação, opinião aqui sobre o Palmeiras. Desculpa o ventilador, mas impossível gravar sem ventilador, estou morrendo aqui com essa camisa do Palmeiras ainda, que é quente, mas beleza, o importante é a informação, vamos lá. Antes de falar desse post do Scarpa, eu queria fazer uma pergunta pro torcedor do Palmeiras, porque tem contrato se encerrando. O do próprio Deverson, que o contrato vai até o meio do ano, e também tem Marcos Rocha e o próprio Scarpa, né, que não foi procurado ainda pela diretoria do Palmeiras para a renovação. Então eu queria saber do torcedor do Palmeiras se renovariam com esses três. Como eu já, vocês já sabem a minha opinião sobre Deverson, né, não preciso ficar repetindo. Sobre Marcos Rocha também já falei. E sobre o Scarpa é o único que eu ainda tenho, não tenho opinião formada. Talvez chegar a uma proposta muito boa, eu não sei, eu acho que fica nas mãos aí da diretoria pra decidir. Mas o Scarpa é um jogador importante pro Palmeiras também, então se ele ficar também vou ficar contente que ele fique. e se sair, que seja por um dinheiro muito bom. Mas eu quero trazer, eu trouxe esse assunto realmente pra saber a opinião do torcedor do Palmeiras que tá aí me assistindo. E vamos lá, vamos falar desse assunto aqui que o Scarpa postou no seu Instagram, e fez com que a própria torcedor do Palmeiras dividisse opiniões, tá? Eu vou deixar aqui do lado o print e eu vou ler aqui com vocês pra depois comentar em cima. O dia mais importante da minha vida profissional me trouxe luz sobre algumas pessoas. Amigos, pessoas que têm uma consideração imensa, convidados para o meu casamento, alguns frequentadores da minha casa, enfim, torcendo pela minha derrota. Completamente incompreensível pra mim. Estava torcendo pra você, mas não pra vocês ganharem. Tô de olho em vocês, amiguinho. Rê, rê, usufruem das minhas conquistas, torcendo pela minha derrota, mano. KKK, tipo, e colocou um emotiozinho, né? Meu respeito e consideração por vocês sofreram algumas alterações. Estejam cientes. Aí embaixo ele coloca PS, se inscrevam no meu canal mesmo assim. Bom, eu não sei em que mundo o Scarpa vive, mas é lógico que a pessoa só vai, ainda mais sendo amigos de infância, mesmo sendo amigos de infância, mesmo sendo amigos que torcem pro rival, não iriam estar torcendo pelo Palmeiras, infelizmente. Aí o Scarpa postou isso porque ele sentiu muito que os próprios amigos, as pessoas que ele colocou dentro do seu casamento, que ele fez um casamento aí há pouco tempo, depois da final da Libertadores, né? Ou alguma coisa assim, acho que foi ano passado aí no finalzinho. E ele convidou muita gente, muitas pessoas próximas. Pra quem não sabe, o Scarpa mora aqui em Hortolândia, né? A gente até conhece amigos incomuns, assim. E eu já encontrei com o Scarpa, meu filho já encontrou, ele foi super atencioso com o meu filho, inclusive, num shopping uma vez. Só que, gente, o que eu queria trazer com esse vídeo, por isso que eu falei pra vocês que eu ia deixar uma experiência do que eu já vivi aqui, é que ele acordou pra vida que a única pessoa que vai estar do lado dele é o torcedor do Palmeiras. Não vai ser amigo, até mesmo tem familiares, viu, que torcem contra. Vai ser o torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras é chato, às vezes, é corneta pra caramba? É, é. Mas quando precisa apoiar, quando precisa estar junto, quando precisa defender, o torcedor tá lá, movendo o mundo. O torcedor do Palmeiras saiu daqui, atravessou o mundo, literalmente, né? Pra assistir o Palmeiras no Mundial. Estão voltando. Eu vi muitos amigos comentando que não estão tristes, que estão felizes, porque tiveram essa experiência. Eu acredito que se eu tivesse ido tão bem, estaria feliz por ter vivido essa experiência com tanta gente elogiando a postura do Palmeiras, o que o Palmeiras fez, a torcida do Palmeiras fez. Então, o Scarpa tem que entender que quem vai estar do lado dele é o torcedor do Palmeiras. E sabe por que eu tô falando isso? Porque eu, Cássia, já fui muitas vezes na frente do CT, e eu fui muito maltratada. E eu não vou falar por mim. Eu vou falar pelas crianças que estavam ali no momento que eu estava. E que eu vi quantos jogadores do Palmeiras que saem com todos os vidros levantados pra não ver quem é, pra não abrir, pra não dar moral. E alguns, que eu não vou citar o nome, inclusive, você vê um mau humor, aquela má vontade, tira uma foto por obrigação. E eu acho que assim, gente, nem todo mundo tá num dia bom e tal, mas você não pode destratar as pessoas que te veem como um super-herói. Meu filho vê o Dudu como um super-herói. Nossa, quando ele viu o Dudu, ele ficou assim, desesperado. E quantas outras pessoas não têm o Dudu como ídolo? Uma pessoa que foi muito criticada quando saiu aqui do Palmeiras foi o Felipe Melo, que divide opiniões. Mas eu sempre vi o Felipe Melo tratando muito bem o torcedor, pelo menos as vezes que eu estava no CT. Gente, eu já fui muito inocentona, eu já participei de fã-clube pro Lene, acreditam? Aí eu fui crescendo, amadurecendo, entendendo o que é você tietar jogador de futebol. E eu percebi o quão diferente é do meu mundo, né? Eles realmente são poucos o que se importam. Os que se importam é aqueles que aparecem na mídia ali pra fazer um... Como que eu posso dizer? Ah, pra aparecer ali, pra falar que tá fazendo bonito, pra dar uma camisa, são poucos. Eu falo por experiência de estar, de antes de ter canal, antes de ter canal, tá? Porque por agora eu tenho um canal, pode ser que eu apareça lá, ninguém queira realmente olhar pra minha cara, porque eu sou corneta e eu não passo a mão na cabeça de ninguém mesmo. Mas antes de ter canal, antes de saberem da existência da Cássia aqui, já fui na frente do CT e eu sei quanto eles... poucos deles que dão moral pro torcedor do Palmeiras. Na própria recepção agora do Palmeiras, se eu não me engano, teve uns cinco jogadores que eu fiquei sabendo que saiu de carro com os vidros abaixados. Então, isso dói pro torcedor. Ah, Cássia, isso não tem nada a ver com o que o Scarpa apostou. Tem! O que eu quero dizer com isso é que tem que dar moral pra quem ama o clube, pra quem fecha com o clube. Por mais que a gente cornete, eles têm que entender que eles jogam por nós, eles ganham pra representar a gente. A gente cornete, mas a gente gosta, a gente quer uma foto, a gente quer um autógrafo. Não digo mais por mim, como eu falei pra vocês. Eu já passei dessa fase de tietar jogador. Mas, gente, às vezes que eu fui na frente do CT mesmo, eu vi muitas pessoas de longe que vêm pra visitar o estádio do Allianz Parque e sabem o que vai acontecer, que vai estar ali uma vez na vida só e quer aproveitar pra ter uma foto com o jogador que ele vê na televisão. E muitos, muitos, muitos! Eu estou falando porque eu vi cagam, tá? Literalmente cagam pros torcedores que estão ali na frente, apenas criando uma foto, um autógrafo, um vídeo, enfim. E eu falo por mim, porque se eu fosse jogadora, ou sei lá, fosse famosa, que gostassem de mim assim, tanto eu jamais ia destratar ninguém. E eu posso contar um caso parecido. Eu não sou famosa, mas a torcida do Palmeiras me conhece. Quantas vezes no estádio me param pra tirar foto, gente? Sério, eu já... Uma vez eu tava na área central e, tipo, tinha uns 4, 5 torcedores pra tirar foto, porque dizem que acompanhava o canal, que gostava. Eu nunca destratei ninguém, eu quero que alguém comente aqui, se veio tirar foto comigo, ou eu fechei a cara. E detalhe, há uns 4 anos, 3, 4 anos atrás, eu não lembro exatamente, meu pai sofreu um acidente muito grave, né? Quase veio a óbito, eu estava indo pra São Paulo quando eu recebi a notícia, eu tive que ficar lá, porque eu não estava, né, com o meu carro, enfim, eu tava de carona, eu precisava esperar pra voltar embora. E nesse mesmo dia, muita gente me conheceu, pediu pra tirar foto, mesmo com aquilo que eu tava passando, eu não maltratei o torcedor, porque o torcedor não tem culpa do momento que eu tô vivendo. É lógico, eu tava triste, mas eu não maltratei ninguém, eu falei, não, não, não vou tirar foto. Gente, ninguém é obrigado a ficar dando sorrisinho, a ficar sendo simpático com todo mundo, mas o mínimo, o bom senso de você estar ali, de você acolher uma pessoa que gosta de você, que gosta do seu trabalho, que gosta do que você faz pelo Palmeiras, sabe, isso não tem preço, isso não tem preço. É um desabafo, porque eu acho que essa postagem do Scarpa foi o momento certo pra dizer essas coisas que estavam aqui. O torcedor ama o clube, nós amamos, a gente defende, a imprensa tava batendo no Palmeiras hoje, eu tô aqui defendendo o escudo, eu tô aqui defendendo esse Palmeiras, porque eu amo, cara, porque eu sou apaixonada, porque eu choro quando perde, porque eu comemoro quando ganha, porque a gente é o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras é o Palmeiras, então, se um dia um jogador do Palmeiras estiver vendo esse vídeo, que eu acho difícil, porque, né, eles se fecham, se blindam ali, prestem atenção nos torcedores que estão ali ao redor querendo a atenção de vocês, tá, tem gente que não tem oportunidade de estar todos os dias aqui em São Paulo, e, gente, vocês acham que eu tô falando mentira, ah, é, pra ganhar views, vai um dia lá na frente do CT, fica lá na saída dos jogadores, depois vocês voltam aqui nesse vídeo e me contem, pra ver se eu tô falando besteira, se eu tô falando mentira, tá bom? Espero que eles mudem o jeito de pensar, principalmente, depois desse post do Scarpa aqui, quem fecha com você, Scarpa, é o torcedor do Palmeiras que vai te apoiar, vai te criticar quando precisa, porque, assim, né, a gente tem o direito de dar opiniões, mas, quando precisar te defender, a gente vai fazer, assim como, aquele dia, eu defendi o Everton pela covardia que fizeram com ele, né, lembra que fizeram uma covardia com ele aí e eu fiquei puta da vida, então, quando precisa defender a jogadora, a gente defende, né, enfim, esse era o recado, fiquei, foi longo, me prolonguei, mas eu acho que eu precisava falar esse tipo, e tudo isso que tava aqui dentro, porque quem mora longe acha que é diferente aqui em São Paulo, enfim, mas, torcedor, vocês não sabem, do mínimo, né, dos mínimos detalhes, a gente sempre tenta passar só a coisa boa pro torcedor, mas existe a parte ruim também, enfim, eu queria que o jogador que estivesse me assistindo, ou enfim, que esse vídeo chegasse no jogador do Palmeiras, que ele tivesse um pouquinho mais de consideração pelas crianças, pelas pessoas que estão lá abraçando e gritando o nome deles, porque pra gente, eles são nossos heróis, né, então, deixa o comentário de vocês aí, se vocês tiveram alguma experiência parecida, desculpa por ter me prolongado no vídeo, mas eu acho que foi o momento certo pra falar depois desse post do Scarpa, e que ele tenha acordado pra real, né, porque amigo realmente são poucos, então, junto de família, a gente se vê, até mais, e avante, palestra. E aí